Estou muito feliz, está um solzão muito legal e eu estou aqui falando da cabaça e essa mensagem devia ir para os meus patreons, que tal? Olá, meu nome é Aldo e eu estou vendendo a cabaça. Esse é só para o look. Há menos 16¢ em minha conta, e minha mãe está me voando de casa, e eu estou em Brasil, e eu quero ir para Bolívia e fazer um composto na minha conta. Eu estou indo lá, no caminho de Mexico. O que mais? O que mais? O que mais? Eu não tenho pagado meu rent no Brasil durante um mês e meio, e Esperança está sendo heldia-se. Esperança e Pulque estão provavelmente sendo heldia-se e, como, todo dia. E eu estou vendendo esse dinheiro para ir para me, para me, para ficar em ordem. E é R$108,00 hoje, mas amanhã vai ir para R$158,00. Então, isso é só um ecologista de água. O que é que eu digo uma coisa sobre o ambiente? E... E... Honest advertising. O que mais? Eu tenho sido single por, tipo, uma semana e meio. E... Eu não tenho dinheiro para ter uma mãe para pagar. Minha mãe custa R$300,00. Não, não importa. Ah... Ah... E o que mais? Eu estou aqui no Brasil vendendo cabaças para voltar para o México. E é um dia lindo, dia 29 de junho, dia... Olin, movement. Olin, Tostli, Tostli. Eu acho. E... E está um sol lindo, um dia lindo, e eu sou muito feliz, sou muito grato. E eu sou muito roponopono. É... Compre a cabaça para a gente voltar para o México. Compre a cabaça para... Para você me ver sorrindo, assim. Esse sol lindo. É... Estou ouvindo... Estou esc...